E aí pessoal, bem, temos uma novidade no YouTube, ele mudou, mudou seu layout novamente Então eu vou mostrar aqui como achar o gerenciador de vídeos no novo layout do YouTube Você pode observar que aqui tem carregar, tem aqui o sinozinho de notificação do Google Plus Temos aqui uma janelinha com algumas opções Mas o gerenciador de vídeo, ele sumiu aqui pelo caminho normal Então você vem aqui na sua foto, clica sobre ela e clica sobre estúdio de criação Veja, clicou Pronto, aqui você encontra o gerenciador de vídeos e outras opções como configuração de canal Inelix, ferramentas de criação Pronto, está aqui o novo formato do YouTube É isso aí, boa sorte e sucesso E aí, vamos lá, vamos lá, vai dar uma entrada de vídeo